Olá, eu sou o Newton e hoje eu vou fazer uma partidinha, um pvpzinho básico aqui pra mostrar pra vocês como é que funciona o jogo. Eu tô achando esse pvp um pouco estranho, sabe? Pode ser que eu não tô pegando jeito, não sei dizer, mas eu acho que falta algum, sei lá, falta alguma clareza, falta alguma coisa, entendeu? Nesse pvp. Mas, vamos lá, vamos lá. Vejamos como será. Vamos tentando encaixar os combos aqui. Beleza, eu acho que já encaixamos um combão aqui. Vou desativar o... Cara, eu acho que é o mesmo cara que eu tinha jogado contra, talvez seja até um bot. O cara correndo de mim. Beleza. Vamos encaixar mais um combão aqui. E eu fui tentar clicar pra trocar ali. E deu um pouco errado. Beleza, encaixamos dois combos. Ficar bem perto dele aqui. Beleza, eu acho que ele clicou em desviar ali. Ele não tá atacando muito bem, eu não sei se esse cara já desistiu. Ó, uma coisa que eu percebi é que quando o cara fica amarelo é porque, tipo, ele meio que fica imparável, digamos assim. Eu não sei explicar. Olha, Naute já demo-keiou. Esse aqui foi um combão, hein? Foi um combaço. A gente não... Sei lá, a gente não tomou nenhum dano, basicamente. Vamos mais um. Vamos mais um. Meu Deus. Tomei um combão. Tomei. Comecei a tomar a combada. Beleza, já quero cancelar aqui. Beleza, já quero cancelar aqui. Vamos ver. Ok, lança. Nossa, lança a mão. Véi, eu não sei nem o que eu fiz aqui agora, pra ser sincero. Vixi, ele tacou o counterzão. Eu acho que eu tinha desviado. Mas tudo bem. Então, enquanto ele... Mesmo eu tô com coisinha amarelo, parece que o cara simplesmente... Foda-se. Ele ainda me acerta. E eu ainda não consigo usar as coisas. É isso que eu não tô entendendo. Vai tomar com o bão. Só porque você veio de gracinha pra cima de mim. E é desse modelinho que eu já tô bravo. Galera, eu tô achando bem massa. Assim, eu tô achando confuso. Mas tô achando massa ao mesmo tempo, entendeu? Tipo, eu acho que falta dar aquela acostumadinha. Eu acho que vamos mais uma partida, né? Vamos mais uma partidinha aqui pra ver. Mas eu acho que, assim... Tá massa. Eu vou até dar um... Dá um... Um print depois... Pra fazer a Thumbnail. Hum... Kirishima... Kirishima... Eu tenho que tomar cuidado... Pra ir nele. Beleza, ele gastou as duas esquivas. Aí eu fui pra cima dele. Confondei. Eu tentei desviar, mas não consegui. Ai, essa bichinha é chata Ela é, tipo assim, tem que tomar muito cuidado com ela Como que ela usou isso no meio do meu combo? Tá vendo? Ela para as coisas que eu tô usando no meio do combo, saca? Minha ulti não pegou nele, ele simplesmente se teletransportou Beleza, será que vamos? Tá vendo? Eu vou aproveitar a distância aqui e é isso, né? Eu tenho uma raiva de quem usa ela, velho Ih, eu fiquei na segunda instância sem querer, hein? É pra ficar brincando a distância? Então vamos brincar a distância, senhora E aí? Tá bom agora? Tá bom agora ou nada? Então, ó Tô achando massa o jogo Tô achando que falta um pouco de, sei lá, não sei se é eu compreender mais o jogo Ou se falta um pouco mais de clareza nesse PVP, né? Falta um pouco menos de lag, né? Isso é certeza Porque o servidor pra mim tá com 120 de ping Isso não é massa Mas eu espero que vocês tenham gostado, né? De dar uma olhadinha em como é que funciona o PVP do jogo Esses três personagens aqui você consegue no começo Então é isso Espero que gostem Papai ama vocês Fiquem com Deus Até a próxima E deixa o like e se inscreve que eu vou fazer mais vídeos Eu vou trazer vídeo de dica também E é nóis! Tchau Tchau Tchau